Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma receitinha diferente. Vamos fazer um sabonete líquido? Vamos lá? Então pessoal, aqui eu tenho um sabonete de 90 gramas. Esse sabonetinho eu achei de promoção. Eu paguei nele 99 centavos, gente. Mas olha, vocês podem fazer um sabonete da preferência de vocês, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho um recipiente. É até um baldinho que eu guardava bala, gente. Mas daí vai servir, vai ser útil para outras coisas. E aqui eu tenho uma tampa. Pessoal, eu vou falando passo a passo para vocês, tá? Aqui eu tenho meio litro de água. 500 ml de água. Agora, pessoal, tem um ralador. Só que, como eu não gosto de ralar o sabonete, eu acho mais prático, porque assim me dá agonia, sabe? Eu ficar ralando sabonete no ralador. Então, eu acho mais prático, pessoal. Eu cortar com uma faixa, é bem mais prático. Então, vamos lá. Ó, vou cortando. Só que tem que cortar fininho, viu, gente? Eu não uso ralador, mas tem que cortar fininho. Ó, vou cortar. Cortando o sabonete. Estão vendo, pessoal? Eu volto com o próximo passo. Ó, pessoal, como vocês podem ver, acabei de cortar ele na faca. Tá vendo? Agora, pessoal, eu vou colocar as 500 ml de água. Pessoal, a minha forma de fazer é totalmente diferente. Mas é assim que a minha amiga me ensinou. Minha amiga que mandou essa receitinha pra mim. Depois eu falo o nome dela. Agora, pessoal, aqui eu vou tampar pra não sair a fragrância. O cheiro, né? E vou deixar por 24 horas. Ah, Pedrinha, mas não tem mais ingrediente? Tem. Mas como eu falei pra vocês, pessoal, que eu vou falar pra vocês passo a passo. Conforme eu vou estar colocando os outros ingredientes, eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Eu vou deixar 24 horas. Só que nesse meio tempo, você vai lá, mexe um pouquinho. Se por acaso você acordar durante a noite, se lembrar também, você mexe. Agora são o quê? 4 horas da tarde? Então, eu vou terminar essa receita amanhã, sexta-feira, às 4 horas da tarde. É 16 horas. Então, é assim, gente, ó. Aqui nós vamos deixar 24 horas. Nesse meio tempo, nós, de vez em quando, a gente dissolve ele um pouquinho. e amanhã, sexta-feira, nós terminamos, nós finalizamos a receita com os outros ingredientes. Tá bom, pessoal? Oi, pessoal. Voltando, depois de 24 horas com o nosso sabonete. Ah, Pedrinha, mas por que tá nessa cor? Tipo o salmão. Pessoal, é que o nosso sabonete é de frutas tropicais. Por isso tá nessa cor. Dependendo do sabonete, é a cor do líquido. Agora vamos lá, pessoal. Como vocês podem ver, olha, ficou 24 horas. Ó. Já tá uma, tipo, uma pasta cremosa. Agora, pessoal, nós vamos colocar mais meio litro de água. 500 ml de água. Como vocês podem ver, eu tenho um garfo e uma colher. Pessoal, só vou pedir pra vocês que os os materiais que nós usamos nos produtos de limpeza pra fazer não pode ser utilizado também em produtos alimentícios, tá? Ó. Agora nós vamos misturar bem. Ó, pessoal. Mistura bem. Olha a consistência. Olha como está ficando, pessoal. nós vamos fazer dois litros de sabonete. Ó, pessoal. Agora, nós vamos pegar o coador e aqui tem um baldinho, um recipiente. agora nós vamos coar. Nós vamos coar. Ó, pessoal. Olha. vou coar e já volto com o próximo passo. Bom, pessoal. Já coei. Ó, como vocês podem ver, já coei. Agora, pessoal, vamos colocar mais um litro de água pra completar os dois litros. Pra aproveitar bem o produto, vamos lavando aqui a peneirinha. só. Ó, pessoal. Agora, vamos misturar bem. Pessoal, olha a consistência do nosso sabonete. pessoal, se vocês verem que precisa de mais água, vocês colocam mais água, tá? Agora, pessoal, vamos colocar o resto dos ingredientes. duas colheres de glicerina, duas colheres de sopa, não muito cheia de glicerina. uma colher de chá de bicarbonato e duas colheres de shampoo. Ó, pessoal. de preferência é shampoo branco, porque se você for colocar um shampoo verde, não vai dar certo. Vamos misturar bem. Mistura bem. Uns cinco, oito minutos. Ó, pessoal, olha a consistência do nosso sabonete. que delícia. Maravilhoso, gente. Delícia não, porque não é coisa de comer, pessoal, mas isso é de tu arruma. Olha, pessoal, maravilhoso. Eu já volto pra mostrar pra vocês como ficou nosso sabonete. Pessoal, olha como ficou nosso sabonete. Olha a consistência dele, pessoal. Olha, se vocês quiserem colocar mais um pouco de água, vocês podem colocar. agora eu vou lavar minhas mãos pra vocês verem o resultado. Pessoal, quem mandou essa receitinha pra mim foi uma amiga minha do Maranhão. Ela pediu pra não falar o nome dela, porque ela é envergonhada, ela é tímida, mas foi uma amiga minha do Maranhão. Vamos lá, pessoal. Pessoal, olha, eu não vou colocar na pia, olha, ó, pessoal. Gente, que delícia, gente, maravilhoso. Maravilhoso, gente, ó. Olha, pessoal, dois litros de sabonete, sabonete pra gente usar durante uns dois meses, gente, olha. Depois das mãos a gente fica totalmente macia, porque vai a glicerina, a glicerina é muito bom. Ó, pessoal, como vocês podem ver, maravilhoso, gente. Pessoal, se vocês gostaram, se vocês gostaram, deixa o like, aperta o sininho pra receber as novidades. Quem não for inscrito, se inscrevam, gente. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado, gente. A primeira vez que eu faço sabonete, sabonete líquido. Mas a minha amiga pediu pra mim passar e eu tô passando. Não sei se ficou bem, gente, porque a primeira vez é sempre a primeira vez, né? Eu fiz um teste antes, mas às vezes você me atrapalhei um pouquinho. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de verdade.